Salve, galera! Beleza? Hawking na área e hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês aqui a nova genética, tá? Do Axe of Ascended. Teve mudanças na genética, tá? Eu tava dando uma estudada pra entender como ela tava funcionando e já entendi. Eu vou explicar pra vocês agora como é que ela funciona. Bem, pra você iniciar a genética, é bom você fazer dois Baryonyx aqui, level 1, tá bom? E como é que funciona essa parada do Baryonyx nível 1? É, no caso, se for fazer genética de Baryonyx, né? Você pode fazer o que quiser e o esquema é o mesmo, beleza? Bem, a primeira coisa, galera, é você não ter que derrubar alguns Baryonyx nível baixo. Bem, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu derrubei um Baryonyx aqui atrás só pra mostrar pra vocês. Ó, Baryonyx aqui, ó, level 5, tá? É impossível você achar nível 1 na natureza. E o que você vai ter que fazer, galera? Você vai ter que vir aqui, ó, como vocês podem ver aqui no Domódromo. Se eu botar aqui também em Progress, a efetividade dele tá botando aqui, ó, 100% mais dois níveis. Só que ainda tava um pouquinho bugado e ele tava ganhando nível mesmo zerando, tá? Mas, bem, você basicamente tem que bater nesse Baryonyx, tá? Ela tem uma pistolinha branca aqui que ela só dá 50 de dano. Até diminuir bastante a vida. Você também pode dar remote, né, em dinos carnívoros, que você consegue aumentar a vida dele de volta e continuar batendo pra tirar mais porcentagem ainda, beleza? Mas, pelo que eu vi, tá um pouquinho bugado e não tava dando pra zerar. Mas, de qualquer forma, talvez isso arrume, né? Um pouco mais pra frente. Mas, vocês podem ver aqui, ó, que tá escrito, ó, também é Fitness, mais zero níveis, tá? Então, tá falando que a efetividade de Doma tá em zero. Então, aqui, já realizada a Doma, vocês podem ver que ele continuou nível 5. No oficial, eles não tão ficando, porém, aqui ele continuou nível 5, beleza? Ele respeitou os zero níveis, beleza? Agora, eu vou olhar aqui, ó, com o binóculo, ok? Como vocês podem ver, ele tem 1 de vida, ele tem também 2 de estamina, ele tem 0 em fome, 0 em peso. Bem, sabemos que oxigênio e speed, eles não ganham mais, tá bom? Ele também tem 1 de dano. Então, por exemplo, eu marcaria nesse Baryonyx aqui, que ele tem ali, ó, 0 pontos em fome e 0 pontos em peso, ok? E dessa forma, você vai ter que Doma outros e outros e outros e outros Baryonyx, até você conseguir achar um que tenha 0 de vida, outro que tenha 0 de estamina e outro que tenha 0 de dano, que é os 3 que esse aqui não tem. Você conseguindo fazer isso e cruzando entre eles, né, várias vezes, você vai conseguir, finalmente, passar todos os zeros que você precisa e criar um Baryonyx nível 1, ok? Aí você cria ali, ó, como vocês podem ver, o Baryonyx, ele fica com 0 pontos em tudo, beleza? Então, é assim que você cria o seu Bicho nível 1. Bem, isso é só o começo da genética, tá? Isso aqui não tem nada a ver ainda de começar uma genética. Você também não é obrigado a fazer o Dino nível 1. Você só precisa do Dino nível 1 caso você tenha em mente de pegar o ponto máximo, né, que você chegar lá no nível 362 com o Dino, porque aí, se você tiver um nível muito maior que isso, o Bicho não sai do ovo, né, ele não nasce. Então, isso é em servidores oficiais, tá? Acho que o Uro nem tem esse problema. E também é legal você ter o Bicho nível 1, porque você tem certeza de quando você pega uma mutação. Ou, pelo menos, você tem a Dinos no mesmo nível, né, ele leva igual. Tipo assim, o Masha é 36, a Fêmea é 36 e o... entendeu? Tudo 36. Tanto porque aí, quando mutar, vai pro 38. É muito mais fácil você entender quando mutar. Já vou explicar isso pra vocês, vocês vão entender aqui, eu tirando aí os primeiros ovinhos de Baryonyx. Outra coisa, galera, tem um V-Raptor bom. Se é que tá no nível meio tunadinha, é por causa que eu preciso de muito mili, tá? Quanto mais mili o V-Raptor tem, maior a distância que ele consegue pegar. Vou configurar aqui em bot pra ele pegar qualquer tipo de ovo, tanto fertilizado quanto não. Como vocês podem ver aqui, ó, olha a distância que eu tô. Eu vou tacar um ovo aqui. Vocês podem ver aqui que ele vai puxar, tá vendo? Então, ele consegue puxar de uma distância absurda. Então, às vezes, se você tem um V-Raptor muito bom, você consegue fazer ele puxar basicamente a tua base inteira, todos os ovos, né? Se não precisar de um V-Raptor em cada dino e tal. Beleza? Então, pide aqui pra ele não pegar nada por enquanto. Deixa eu tirar esse ovo aqui que é de outra coisa. E aí, vamos começar a cruzar esses dinos nível 1. Recomendo pra vocês, quanto mais dinos você tiver, quanto mais fêmeas você tiver, no caso, fica mais fácil de fazer a genética. Eu tô usando aqui só uma fêmea, né? Porque eu tô aqui no single testando e ela vai botar um monte de ovo, né? Como vocês podem ver aqui, ó. No momento que eu ativar ela, ela vai começar a botar um monte de ovo, beleza? Tá vendo? Eu tenho um vídeo ensinando, tá? Pra quem quiser treinar a genética, tem um vídeo aí, ó. Que eu te ensino como fazer esse esquema aqui, tá? Ele pega o mesmo padrão do Evolved, aquele vídeo era do Evolved. A única diferença é que no final dos zeros você tem que colocar um zero só, beleza? Então, é basicamente só essa diferença que vai ter. Agora, vamos pegar o V-Raptor aqui. Eita, o negócio tá chocando. E pedir pra ele coletar os ovos, tá? Ó, pedir pra ele coletar os ovos. A partir de agora, ele vai parar de chocar os ovos. De qualquer forma, aqui, ó, não veio nenhum bicho mutado. Como eu sei que não tem nenhum bicho mutado? Porque todos eles nasceram nível 1. Então, com o nosso V-Raptor aqui coletando bastante ovos, né? Você vai deixar ele coletando ali. Vai pegar esses ovos. Como não tem mais a incubadora, né? Que tinha lá no Evolved, agora tem que ser desse jeito, né? Você vai ter que ficar chocando aqui. Na incubadora, você ficaria até mais fácil, né? Essa questão de nível. Como é que o V-Raptor me roubou? Então, já um aviso, gente. Lembra de desligar o V-Raptor, tá? Vem aqui, ó. Bota em none. Aí ele não vai pegar mais seus ovos, tá? Você vai deixar ele ligado, basicamente, até você juntar muitos ovos, né? Que quanto mais ovos você tiver, maior a chance de você conseguir a mutação que você quer. Eu faço pilinhas agora de dois ovos, assim, ó. Você vai abrindo aqui, tacando dois ovos, taca dois ovos. Por quê? Eles vão ficar muito juntos. Se você tacar tudo no mesmo lugar, depois você não consegue separar a tua mutação, beleza? E agora você vai fazendo isso, gente, até aparecer algum dino nível 3. Porque a primeira mutação vai ser nível 3, né? Ó, nível 1, nível 1. Tudo nível 1, por enquanto, né? Vamos ver aqui se aparece algum nível 3. Faz outra fileirinha aqui do lado, ó. E vai fazendo assim até aparecer seu dino nível 3, beleza? Ó, vou tacando aqui. Vamos ver se apareceu algum. Ó, tudo nível 1 ainda. Nenhuma mutaçãozinha sequer. Beleza, aqui, ó. Como vocês podem ver, apareceu um nível 3 ali, ó. Eu venho aqui, ó. Separo ele. Cadê meu nível 3? Aqui, ó. Já apareceu ali, Claymar nível 3, beleza? Eu tento puxar ele dali agora, né? Você pode também usar o Magentavis, não precisa fazer ele seguir, tá? Com o Magentavis fica até mais fácil. Deixa eu pegar o que tá travando ele. Que aí já puxa os dois, né? E deixa o outro ali de canto. Beleza. Vamos puxar esse nível 3 aqui. Vem aqui, Barionic, de nível 3. E, ó. Como vocês podem ver, eu vou pegar aqui o Spyglass. E ele ganhou dois pontos em peso. Vocês estão vendo ali, ó. Dois pontos em peso. Bem, vocês podem ver que tem três números, tá, galera? Tem três zeros, no caso. Agora é um dois, né? Porque ele mutou. Mas, de qualquer forma, o primeiro zero, ele significa que é os pontos que o bicho já tem naturalmente. Ele nasceu com aquele ponto. Tipo assim, você domou a criatura e ele ganhou esses pontos de selvagem, tá? Pra deixar bem explicadinho. O segundo ali são os pontos de mutação. Fala, mas e o terceiro? O que que é? São os pontos upados, tá, galera? Eu tenho dois Barionics ali, que são os níveis altos, né? E eu vou vir aqui, ó. Como vocês podem ver, esse aqui, ó. Ele tá com 40 já de nascença. Ele tem zero mutações e zero pontos distribuídos por mim. Nesse caso aqui, ele é um Barionics completamente upado. Então, ele tem ali, ó. Seus 44 pontos em peso. Desculpa, não é peso. Ele tem seus 47 pontos em dano. Ele tem zero pontos de mutação de dano. E tem 88 pontos distribuídos por mim. Que no nível máximo, o Dino ganha 88 leves, tá? Então, é por isso que tem três zeros, ok? Ah, mas beleza, Raul. Que agora eu consegui ali meus pontos em peso. Bem, se você quiser levar essa mutação com pontos em peso. Você guarda esse ponto em peso. Se você não quer fazer uma mutação de peso. Você vai lá e tenta de novo. Até vir o ponto ação que você deseja, tá? Se é mili, se é vida, tanto faz. Você precisa começar ali do que você quer, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente vai querer peso pra simplificar as coisas, ok? Vou botar uma sereia nesse Baryonyx aqui. Beleza, então. Temos aqui nosso Baryonyx, né? Ele veio macho. Porém, gente, tem uma chance de vir fêmea. Se ele vir fêmea, ele acaba sendo um probleminha. Porque imagina que você tem uma fedeira de 100 Baryonyx. Não tem como uma fêmea cruzar com uma fedeira de 100 Fêmeas Baryonyx, correto? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse macho e vai cruzar com um Baryonyx fêmea. Pode ser sua fêmea nível 1 mesmo. Você pode pegar sua fêmea nível 1, no caso. No caso, seria o macho, né? Imagina que nasceu fêmea, você vai cruzar com o seu macho ali nível 1. Então, sempre assim. Você sempre vai cruzar com o Dino oposto. Se nasceu um macho, você vai cruzar com suas 100 fileiras de fêmea. Se nasceu uma fêmea, você vai cruzar com seu level 1 macho. Entendeu? Só pra ele conseguir mesmo cruzar com aquelas 100 fêmeas. Aumentar sua probabilidade. Porque se você depois ficar cruzando um ovo por vez, porque ele trocou e esperar que ele venha a mutação, isso é um problemão, né? Bem, mas no nosso caso nasceu o macho. E agora imagina que essa fêmea, ela represente uma fileira de 100 fêmeas, né? Porque ela bota por 100. Como vocês puderam ver aí, é uma metralhadora de ovo. Então, vamos ligá-la aqui. E vamos ativar o nosso Ovi Raptor novamente, né? Vocês viram o que acontece? Os bichos estão crescendo ali mesmo. Opa, o Ovi Raptor é em bote. Que aí ele pega todos os ovos, ó. Já começou a puxar os ovos. E vamos tirar mais bastante ovos e fazer a mesma coisa, tá? Ok, então. De novo, o mesmo procedimento. Como vocês podem ver aqui no ovo, já aparece ele a Baryonyx nível 3 e cruzou com o Baryonyx nível 1. Se você quiser também, gente, pra facilitar mais ainda a sua genética, no seu Dino nível 3 que mutou, você faz o quê? Você pode escrever nele aqui, né? Você vem aqui e escreve, por exemplo, ele foi um Baryonyx de peso. Então você bota peso 2, né? Que ele ganhou 2 pontos em peso. Você já sabe que essa é a sua matriz de 2 pontos em peso. Que no futuro também vai ser importante, caso você queira passar um ponto anterior, né? Imagina que você pegou 100 pontos em peso, só que no cálculo passa 362. Aí você volta lá pra sua matriz que tá com 82 pontos e passa ela, entendeu? É muito mais fácil. De novo aqui, vamos tirar até vir. Agora um Baryonyx nível 5. Beleza, então, ó. Chocamos mais alguns ovos aqui. Como vocês puderam ver aqui, ó. Achamos um Baryonyx nível 5, ok? O problema disso é que nem sempre esse Baryonyx nível 5 aqui ele vai ser o Baryonyx que você precisa pra continuar a sua genética. Isso por quê? Porque a gente precisa que agora ele pegue de novo os pontos em peso. Vou ver aqui, ó. No binóculo. E daí sorte, né? Ele realmente pegou ali os pontos em peso. Como vocês podem ver agora, ele tem 4 pontos em peso. Mas ele poderia muito bem ter pegado, tipo, 2 pontos em peso e ter multado o dano e viesse com 2 pontos em dano. Nesse caso, você vai lá e descarta a tua mutação, ok? Tá bom. E vocês agora me perguntam, né? Ah, mas o que mudou da genética antiga? Porque até esse ponto aqui era totalmente igual, né? Era totalmente igual. Você tá multando os pontos. É só uma coisa que eu fiz até agora diferente. Que eu comecei usando um Baryonyx qualquer, tipo, nível 1. Então, a genética agora no Ascendant, né? No Asa. Você pode começar com qualquer bicho. Antes do Evolved, você era obrigado a ter um bicho muito forte. Tipo assim, ah, achei um bicho 40 pontos. Aí você multava ele esse 40 por 42, 44, 46, 48. Assim, diante até você parar lá no 254 ou 253, né? Se o seu número começar com ímpar. Mas, enfim. O grande mudança foi essa. Tipo assim, eu tô fazendo minha genética num bicho nível 1. Eu não vou chegar a essa genética aqui. Até um super ponto pra ter um bicho bom. Você fala, nossa, então eu vou ter que fazer essa genética um monte de vezes até pegar 40 pontos. Não. Essa é a diferença. Por quê? Temos aqui, então, um Baryonyx macho de novo, né? E vamos pegar agora esse Baryonyx macho. Imagina, tipo assim, ah, que eu tô já com 30 pontos de genética e quero fazer um Baryonyx pra eu usar. O que eu vou fazer com esse Baryonyx aqui? Eu já posso, então, cruzar esse Baryonyx macho com a melhor fêmea que eu tiver naquele status. No caso, eu só tenho aqui essa fêmea, né? Que ela tem 40 pontos em peso. Vou cruzar algumas vezes e mostrar pra vocês, então, o que que acontece. Ok, então. Saindo alguns dinos aqui, ó. Vamos ver esse aqui, 171, pra ver o que aconteceu com ele. Ó, vou ver aqui no Spyglass. Como vocês podem ver ali, ó. Tá vendo que tá 40 barra 4? Isso quer dizer, gente, que ele pegou os 40 pontos daquele dino e somou os 4 da mutação, beleza? Olha aqui, ele já adulto, beleza, gente? Vamos fazer o comparativo? O peso desse Baryonyx aqui tá em 611. Pois ele tem 40 pontos já de nascença, mais 4 pontos que era da mãe. Agora aqui a mãe, ó. Vocês podem ver que ela tem 585 de peso. Como vocês podem ver, ele puxou e ficou bem maior. Então, é bem diferente a genética do Asa por causa disso, né? Você pode passar somente a genética. Você pode fazer ela limpa em outros dinos e depois passar pra um dino bom. E a grande vantagem, gente, é porque, tipo assim, você entra num servidor novo, você consegue começar a genética no primeiro dia. você simplesmente pode pegar, por exemplo, qualquer Rex que você achar por aí, depois achar um monte de qualquer Rex também e sair já fazendo a genética. O dia que você vai lá achar um Rex 150 que vem com 50 pontos, imagina que demore muito e você já tenha 10 pontos. Aí você vai lá, passa esses 10 pontos pra esse Rex e você já vai ter um Rex 60 pontos. Estão entendendo a grande melhora da genética? Porque antes você tinha que ficar muito tempo procurando sua matriz só daí pra você depois começar a sua genética, né? Agora é simplesmente qualquer bicho. Ah, mas você tá falando, ah, mas como é? Se eu pegar qualquer bicho, eles não vão ser nível 1, né? Então eu vou ter que fazer o nível 1? Não necessariamente. Você pode também, tipo assim, nesse meio tempo, ir criando o seu nível 1 e ir fazendo a genética qualquer porcaria que você achar aí no jogo. Nível alto, nível baixo, qualquer nível. E aí depois você vai lá e fica cruzando com o nível 1 até passar somente as mutações, né? E de qualquer forma, ele vai nascer o nível da mutação, né? Por exemplo, imagina que eu tenho essas 4 mutações. Aí depois eu faço um Rex nível 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que cruzar com esse Rex nível 1 até ele nascer nível 5, né? Que vão ser os níveis da mutação mais o nível 1 dele, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, o nosso querido peso 4 nasceu nível 5 e o Rex, se você cruzar muitas vezes com o nível 1 também aconteceria isso. Então você pode fazer a sua genética em qualquer momento do jogo. Só é mais fácil fazer com o nível 1 porque, como eu falei, no momento que ele pegou o peso 4 ele já nasceu nível 5. Então facilitou muito eu entender, né? Quando o Dino muta. Porque se você, por exemplo, se você faz sua genética com os Rex você é meio que obrigado a ter esse item, né? Do Spyglass que você consegue fazer na Cave Tech Alpha. Então você vai... Tipo, vai ser refém desse item. Não tem como. Porque você não vai saber qual o bicho. Imagina que você está cruzando o seu bicho com Rex 10, 20, 30, 150. Toda aquela bagunça. Cara, vai ser bem difícil você entender qual o bicho que mutou ou qual o bicho que não mutou. Você vai ter que declamar todos os dinos, sabe? É bem complicado. Bem, galera, para finalizar aqui, tá? Lembrando que eu usei o Baryonyx, né? Aquele mais simples porque ele tem menos pontos. Ele não ganha ponto em oxigênio nem speed, né? Os bichos já não estão ganhando mais pontos em speed. Todos, nenhum, mas ganha. E algumas criaturas que respiram debaixo da água não tem também pontos em oxigênio. Acaba sendo mais fácil você fazer a genética dessas criaturas com o Megalodon, o sapo, o Baryonyx e por aí vai, né? Agora, por exemplo, um Carcaro eu ia ter a chance também de ganhar pontos em oxigênio. Isso é um problema, né? Fica mais difícil ali pois com pontos em oxigênio é uma chance a mais de puxar o status que eu não quero. Mas é isso, galerinha. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa aquele likezão se inscreve no canal passa no canal da Ruiva lá que também faz muito vídeo bom. E aí sim, então, gente valeu, falou e fui!